Você já ouviu falar no conceito aparência do mal? Ele se refere a ações que podem ser mal interpretadas e por isso devem ser evitadas. A título de exemplo, certa vez ouvi falar da história de um homem casado que saiu a noite de um motel com uma mulher que não era sua esposa dentro de seu carro. Ele afirmou que como trabalhava de eletricista foi chamado por ela para consertar um problema elétrico em um dos quartos do estabelecimento e como já estava tarde da noite, decidiu dar carona a ela. Porém, ainda que ele estivesse falando a verdade, o horário, o local e a companhia que estava com ele criaram uma cena que o comprometeu e geraram muito mal estar em seu casamento. A Bíblia diverte em diversas partes para que os cristãos sejam sábios e evitem qualquer comportamento que traga prejuízo ao serem mal interpretados. Na primeira carta que Paulo escreveu aos corintos, ele abordou um assunto delicado para sua época. Naqueles tempos, nos mercados da cidade, era comum serem vendidas carnes que haviam sido oferecidas a ídolos. Na igreja, alguns membros não se sentiam confortáveis em comer tais carnes e se escandalizavam quando viam outros cristãos se alimentando delas. Neste contexto, Paulo dirige o seguinte conselho registrado no capítulo 8, verso 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Paulo não entra no mérito de falar se tal atitude era certa ou errada. Para ele, o fato de trazer escândalo já era motivo suficiente para ser evitado. É como se Paulo declarasse, não importa se é certo ou errado, o importante é que tenha alguém sofrendo por causa desse comportamento. Então, evite-o. Tal atitude vai na contramão do egoísmo, pois ela descentraliza o eu e foca sua atenção no outro. E sabe, se existe algo que eu já aprendi na minha vida, é que muitas vezes é melhor sair como errado na história, mas manter a paz no relacionamento, do que brigar para estar certo, mas no fim, deixar pessoas magoadas pela minha necessidade de sempre estar com a razão.